Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo é bem especial porque eu acho que eu vou conseguir ajudar algumas pessoas. Muita gente me procura dizendo assim, ó, eu tenho quase 30 anos, ou eu passei dos 30, enfim, nunca cuida da minha pele e quero cuidar da minha pele. Quero uma pele um pouco mais luminosa, um pouco mais jovem, um pouco mais clara. Então, como que eu começo? No canal tem muitos produtos, com o que que eu começo, quais os produtos que eu preciso começar? Pedidos como esse eu sempre recebo. Eu montei, digamos assim, uma rotina simples, básica, que é como todas as pessoas me pedem, mas para uma pessoa que tem quase 30 anos ou mais e nunca cuidou da pele, um produto apenas será impossível de usar no rosto e ter todos os benefícios que desejo. Então, não teria como. Aí eu montei, baseado em algumas semanas, nas pesquisas em que nós fizemos, na faixa etária das pessoas, que me pedem por esse tipo de vídeo, enfim, e a base de pele também. Então, eu montei, dentro dos produtos que eu uso, ou que eu já usei, uma rotina que eu acho que vai ser satisfatória para deixar a pele um pouco mais limpa, para deixar a pele um pouco mais clara. Não é uma rotina clareadora, não vai clarear melasma, porque a gente precisa pensar que a pessoa nunca cuidou da pele, ela está começando agora. Então, vai ser um pouquinho de rejuvenescimento, um pouquinho de clareamento, um pouquinho de aquela pele com aspecto mais limpo, mais suave. As pessoas me pedem para que eu monte essa rotina dentro dos produtos que eu uso, mesmo que sejam manipulados. Então, esse vídeo não significa que as pessoas precisam comprar todos os produtos comigo. Nada disso, não precisa, na verdade, comprar nenhum comigo. É só uma dica. Ou seja, a pessoa que se identificar com o vídeo, ela pode sim procurar próximo à sua casa, né, por uma vitamina C ou um sabonete e tal. Então, assim, é uma dica, como eu falei e sempre vou repetir. Claro que o filtro celular vai fazer parte sempre. Ele não vai entrar aqui na rotina, mas ele faz parte sempre, tá? Então, a minha dica seria um sabonete de lama negra, cônico de pepino e alecrim, um sabonete de ácido glicólico, um sérum vitaminado, um produtinho claro para a área dos olhos. É indispensável. O creme biônico, porque ele vai promover firmeza, elasticidade para a pele. Uma máscara facial, que aqui no caso está a Skin Glam, que além de rejuvenescedora, ela deixa a pele limpa, nutrida, porque ela tem chá verde. Argila branca. Mas como que eu administro isso tudo? Pela manhã, lava a pele com sabonete de argila preta e tonifica. Vem com o sérum vitaminado, que ele já leva vitamina C, vitamina E, então ele vai tratar de deixar a pele luminosa, mais lisinha, mais nutrida. Minha câmera está brincando comigo. Passou o sérum da pele, vem com o produtinho para a área dos olhos, porque rejuvenescimento dessa parte dos olhos, hidratação é importante. Esperou o sérum absorver, o produtinho da área dos olhos absorver, passa o teu filtro solar, está de bom tamanho. Aí a noite, né? A noite, lavar a pele com sabonete de ácido glicólico, tonificar a pele, sérum vitaminado, porque ele vai agir como um sérum mesmo de preparação de pele, de, como que fala, de proteção da pele, né? Novamente o produtinho para a área dos olhos, vem com o creme biônico, que ele vai ser responsável por dar firmeza à pele, elasticidade à pele, e vai dormir. Então, a rotina pela manhã e à noite seria essa. São poucos produtos, mas aí se administrado dessa forma, a pele, ela respira melhor, ela fica mais bonita, mais luminosa, e com o tempo mais jovem. Essa máscara, ela pode ser aplicada de uma a duas vezes na semana, então vai ser uma máscara que vai deixar a pele, como eu falei, mais nutrida, também rejuvenescida, porque leva a chá verde, vai deixar uma pele mais desintoxicada, então automaticamente a pele vai ficar mais clarinha. Ela deve ser usada, assim, normal, com uma máscara de uso normal, tá? Com a pele limpa e seca, né? Aplica a máscara sobre a pele, e aí deixa 15 minutos e retira muito bem com o sabonete, tranquilo. Essa argila branca também pode ser usada uma ou duas vezes na semana. É só fazer uma pastinha de argila branca com água mesmo, se for o caso, se a pessoa deseja fazer só com água, eu gosto de fazer com chá de camomila ou com chá verde. Aplica a argila branca na pele, deixa por 10 minutos e retira muito bem com o sabonete de uso normal. Então, essa é uma rotina que é básica, que é simples, mas que dá um resultado bacana pra pele, pra quem tá começando a cuidar da pele. Quem deseja alguma informação sobre os produtinhos, eu deixo meu contato aqui, pra que a gente possa trocar informações. E eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém nesse vídeo, porque esse tipo de pedido, eu recebo muito e muito, eu acho até que eu demorei pra fazer esse vídeo. Então, eu montei, passei umas duas semanas montando, assim, essa rotina de pele, e em conjunto, esses produtinhos todos dão um belo resultado aí na pele. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.